Quem diria algum dia me dar Tal saudade, até mais quem sabe Prazer em procurar Sorri nessa idade Noutra cidade Pra ver você Tanta saudade Vinda pros sonhos e despe Aquela estrada que passa Pelas minhas quimeras Quem viria algum dia me dar Tal coragem, até mais quem sabe Prazer em procurar A minha amizade E saber da porta que sabe O prazer O prazer De me procurar Sem ansiedade 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 A minha amizade É a minha amizade Que eu vou te dar A minha amizade A minha amizade Quem viria algum dia me dar Tal coragem, até mais quem sabe Prazer em procurar Prazer em procurar A minha amizade A minha amizade E saber da porta que sabe O prazer Do prazer De me procurar Sem ansiedade Sem ansiedade Sem ansiedade Ansiedade Beleza!